Vamos agora falar sobre os acampamentos bolsonaristas, ao menos 70 já foram desmobilizados em todo o Brasil após determinação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Temos um levantamento aqui da CNN, o maior número desses acampamentos estava concentrado justamente no estado de São Paulo. Então convidamos o secretário de Segurança Pública do Estado, Guilherme Derrite, para falar sobre essa ação de desmonte por aqui. Muito bem-vindo secretário, um bom dia, obrigada pela sua presença. Bom dia, Carol, é um prazer estar aqui com vocês, participando do programa. Bem, secretário, eu tenho aqui um número, 34 acampamentos em São Paulo. Primeiro quero a confirmação do senhor se de fato é um número que a secretaria também compartilha. E se todos esses acampamentos já foram desmontados, foi uma ação que transcorreu pacificamente? Sim, Carol, acho que antes de a gente pontuar sobre os acampamentos, a gente tem que frisar tudo o que a gente fez em São Paulo. Tão logo os atos aconteceram em Brasília, eu me reuni com o governador Tarcísio, nós instalamos um gabinete de crise aqui no estado de São Paulo e de imediato reforçamos o policiamento na sede dos três poderes. Na Assembleia Legislativa, com a presença de equipes de forças táticas, no Palácio dos Bandeirantes, com o pelotão de choque. No Tribunal de Justiça de São Paulo também, com a ação de presença de equipes de forças táticas e posicionamos um pelotão de choque na área central para eventuais apoios. Aqui em São Paulo nós não encontramos precedentes do que lamentavelmente aconteceu em Brasília, mas tão logo soubemos da determinação judicial, iniciamos o fiel cumprimento a ela e os 34 acampamentos, como a reportagem pontuou de maneira correta, foram desmobilizados antes do prazo, inclusive, das 24 horas, como previa a decisão da Suprema Corte. Secretário, e muito se questiona da manutenção desses acampamentos, por que só agora, depois de uma determinação judicial, é que houve o desmonte? A gente tem que entender até onde vai o direito das pessoas. A liberdade de manifestação é prevista como a cláusula pétrea, no artigo 5º da Constituição Federal, ela sequer pode ser alterada por qualquer parlamentar, através de proposta de emenda constitucional. Então é um direito que todo cidadão possui. Agora não podemos confundir o direito de manifestação com atos violentos que acabem usurpando esse direito garantido na Constituição. Em São Paulo, por exemplo, nós não tivemos casos de depredação, de invasão a sedes de poderes, então entendo eu que esse direito à livre manifestação estava sendo exercido pelas pessoas que, como eu disse, têm esse direito constitucional garantido. A partir do momento que houve essa quebra por parte dos manifestantes, que não se tornaram mais manifestantes e sim cometeram atos violentos lá em Brasília, houve a determinação judicial, creio eu que por uma precaução de que novos atos não ocorressem, a gente deu fiel cumprimento a essa determinação. E até para entender um pouco essa avaliação da secretaria, secretário, mesmo diante de uma pauta antidemocrática, mesmo no caso aqui da capital paulista, bloqueando totalmente uma via ali, impedindo a livre circulação das pessoas, direito também de ir e vir? É, então é importante a gente frisar que os pequenos focos que ocorreram, na 23 de maio, também na Marginal Tietê, outro na rodovinha Anhanguera, os manifestantes, assim que bloquearam, houve uma ação imediata das forças de segurança para que fossem desbloqueados, e nós temos ali, produzimos relatório de inteligência com vídeos, mostrando que não estava completamente, lógico, que no momento que há o bloqueio, a polícia chega, atua, para que haja a livre circulação, porque a liberdade de manifestação não pode ser confundida com o impedimento de ir e vir das pessoas, que também é uma garantia e o Estado tem que se fazer presente. Eu fiz um sobrevoo, Carol, na manhã, logo após os incidentes em Brasília, para garantir que a chegada e saída de São Paulo, na Castelo Branco, rodovinha Anhanguera, na própria Marginal Tietê, onde houve um foco ali de tentativa de interrupção, e estava, assim, tranquilo, justamente pela preocupação que a gente tem, e que não impedisse o trânsito na chegada e na saída e no interior da cidade de São Paulo. Inclusive, o secretário faz referência àquela região ali do Ibirapuera, que uma das vias próximas à Assembleia Legislativa, inclusive, estava bloqueada. E acrescento uma outra questão, que ontem foi trazida pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, em que ele coloca a procura pelos financiadores desses atos. Ele falou que já foram identificados financiadores em pelo menos 10 estados. Como é que a Secretaria de Segurança de São Paulo está dando suporte para essas investigações? Há uma conversa nesse sentido? Olha, até agora, tecnicamente, a gente não recebeu nenhum pedido da União. Essas investigações, elas vêm acontecendo pela Polícia Federal, que é a polícia ligada ao governo federal, e creio eu que o que levou essa decisão judicial foi justamente iniciativa da Polícia Federal, solicitação, enfim. Agora, aqui em São Paulo, caso haja por parte do governo federal solicitação, a gente pretende colaborar não só com esse assunto, mas com qualquer pauta. O nosso tratamento vai ser institucional. O nosso propósito aqui é combater o crime e proteger as pessoas. Nós já assinamos, o governador de São Paulo, Tarcísio, assinou no primeiro dia útil, no dia 2 de janeiro, um acordo de cooperação para que o sistema córtex do governo federal seja compartilhado com o estado de São Paulo, que não foi assinado na gestão anterior, ou seja, nós fornecemos o sistema detecta e passamos a receber informações da base de dados do sistema córtex. O que houver de integração entre estado e União, com o foco principal de proteger as pessoas e combater o crime, será feito aqui na nossa gestão. Gustavo Uribe, secretário, nosso analista também tem uma pergunta para o senhor. Uribe. Secretário, o senhor tem defendido uma cooperação do governo estadual com o governo federal. Governos da Bahia, do Ceará, Rio Grande do Sul e Goiás estão mandando contingentes para cá, para Brasília, para ajudar o novo interventor federal da segurança pública, Ricardo Capelli. O governo de São Paulo, que tem o maior contingente da polícia militar, pretende enviar policiais para ajudar na segurança de Brasília? Importante pergunta. Eu falei com o Ricardo Capelli, que também é secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, durante o final de semana, antes dos atos que ocorreram em Brasília, porque existia uma preocupação dele, do ministro da Justiça, de interdição e proibição de trânsito de caminhões em alguns locais de abastecimento de combustíveis. E nós já começamos ali a interagir, a polícia militar se fez presente, a polícia civil também, garantindo a liberdade de locomoção, entrada e saída de caminhões. Com relação a esse questionamento, o primeiro ponto é que nós não fomos oficialmente solicitados. Caso sejamos solicitados a empregar apoio, a gente está à disposição para analisar e colaborar no que for preciso. Agora, é importante salientar que São Paulo já fornece a União, não é de hoje, nós temos o maior contingente da Força Nacional de Segurança Pública, que fica dentro da Secretaria Nacional de Segurança Pública, o maior contingente policial lá é fornecido pelo Estado de São Paulo. Nós temos policiais mobilizados, ou seja, entre aspas, emprestados para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, na Secretaria Nacional de Segurança Pública, já há um bom tempo, já é uma política pública constante, essa integração e essa cessão por parte do Estado de São Paulo para colaborar com a União. Basília Rodrigues, nosso analista, também tem uma pergunta, secretário? Oi, secretário, tudo bem? Bom, de deputado, agora secretário de Segurança Pública em São Paulo, mas eu sempre, nas conversas que nós tivemos, observei, o senhor sempre ressaltou, é o trabalho que o senhor já fez junto à questão militar, às polícias, então, sua experiência. Quais erros que o senhor, levando em consideração a experiência que tem no campo militar, viu no domingo? De quem é a responsabilidade? Se o senhor estivesse no comando ou fosse um subordinado daquela operação, o que deveria ter sido feito e não aconteceu? Olha, Basília, é um prazer falar com você, a gente se comunicava na atividade parlamentar, enquanto o deputado, aí você cobrindo lá o Congresso, prazer voltar a falar contigo aqui. Olha, a gente tem uma doutrina e um cuidado muito específico de não comentar ações em que a gente não tenha participado, porque qualquer apontamento de erro da minha parte aqui, eu posso estar cometendo uma injustiça. Mas acho que o que serve de lição pra que nós possamos tomar desse fato em Brasília, é que a gente não subestime a intenção de pessoas que estejam ali infiltradas ou ligadas nos movimentos, ou até mesmo de todos os manifestantes. Na polícia, nos estádios de futebol, existe um fenômeno conhecido quando as pessoas estão em multidão, que eles acham que uma ação deles não vai ser percebida no geral. E às vezes é um estopim que é aceso ali, um pavio aceso que acaba explodindo um barril de pólvora e faz com que outras pessoas tomem atitudes impensadas. Eu tenho certeza que a polícia acompanhou lá no início e acabou, de repente, subestimando o que poderia ter sido acontecido. Quando nós soubemos, e eu uso o exemplo prático aqui em São Paulo, quando nós soubemos o que ocorreu lá em Brasília, nós reforçamos o policiamento na sede dos poderes para evitar que eventuais manifestantes, e se tinha informação de que os manifestantes da 23 de maio iriam se deslocar para o Palácio dos Bandeirantes, o que nós fizemos aqui? Reforçamos o policiamento. Se lá na frente eles quisessem tomar uma atitude impensada ou partir para atos violentos, as forças de segurança estariam preparadas. Talvez esse tenha sido o equívoco cometido lá de subestimar a intenção daqueles que participaram desses atos, que nós, é claro, de imediato já recriminamos o que ocorreu em Brasília. É, secretário, até compreendo todas as reservas, mas tratando mesmo como uma hipótese. Quando o senhor fala que reforçou a segurança em São Paulo, diante do que estava acontecendo aqui em Brasília, qual é o elo que o senhor vê? Quem está em São Paulo estaria assistindo as imagens na internet, nos veículos de comunicação? Ou a gente pode abrir aqui, como suspeita, a possibilidade até de uma conexão entre esses grupos? As pessoas que agem em Brasília estariam agindo também em outras unidades da federação? A gente não vê essa correlação. Até numa entrevista coletiva ontem, cedida lá direto no gabinete de crise, que nós instalamos no COPOM da Polícia Militar aqui em São Paulo, que é um gabinete de crise da Secretaria de Segurança Pública, tem presença de delegados, de membros de secretários municipais da Prefeitura também de São Paulo. A gente não viu essa conexão porque os atos ocorridos lá em Brasília não guardam qualquer similaridade com o que aconteceu aqui em São Paulo. Agora cabe a investigação comprovar. Agora eu creio que o que serve de lição, volto a falar, é não subestimar que atos que iniciam-se pacificamente possam evoluir e progredir para atos violentos que ultrapassem os limites da lei. Então aqui em São Paulo nós tomamos a precaução de nos anteceder, através de, claro, de agentes do serviço de inteligência que estavam acompanhando as manifestações e assim será. A gente tem que garantir que atos como esse que ocorreram em Brasília não aconteçam no nosso estado. E quais serão os cuidados daqui para frente, secretário? Houve desmonte dos acampamentos, ainda há um reforço policial em prédios públicos, como é que a inteligência também vem trabalhando no sentido de monitorar esses grupos? Existe uma ação de presença, Carol. A ação de presença, ela impede, porque nós estamos ali numa contenção, impede que essas manifestações que agora foram proibidas por uma ordem judicial, elas voltem a se estabelecer. Mas os 34 pontos que existiam no estado de São Paulo foram desmobilizados antes do prazo previsto das 24 horas, a população entendeu. Até porque, depois do que aconteceu em Brasília, todos ficaram estarrecidos com a gravidade dos fatos e aqui em São Paulo nós não tivemos esse problema. Lógico que nós continuamos acompanhando e também garantindo qualquer tipo de manifestação. Cabe as forças de segurança garantir o direito constitucional das pessoas se manifestarem, deixando claro que nós não admitiremos nenhum desvio de conduta, que ninguém ultrapasse os limites da lei que garantem esse direito à manifestação. Secretário, eu vou encerrar aqui com o assunto fugindo um pouco da nossa pauta principal, mas é um assunto muito trazido aqui pelo Rafael Colombo no CNN Novo Dia, que é a utilização de câmeras no uniforme dos policiais militares. Foi um assunto também muito debatido durante a campanha do governador Tarcísio de Freitas. O senhor disse que iria rever o programa, aí depois veio o governador e disse que não vai mexer. Afinal, esse programa vai passar por alterações? Há discordâncias sobre esse assunto entre o senhor e o governador? Não, hipótese alguma. Primeiro, quando eu concedi uma entrevista para a Rádio Cruzeiro FM em Sorocaba na semana passada e falei sobre rever o programa, eu não falei que ia acabar. As pessoas têm que entender que rever não era no sentido de acabar. Aliás, a própria palavra não prevê isso. Mas o que nós queremos e vamos fazer? Primeiro, deixar claro que nós não vamos acabar com o programa, que tem a sua comprovada eficácia. Só que quando foi instalado em São Paulo, foi único e exclusivamente com o mecanismo de fiscalização e controle, que é válido. Nós queremos ampliar a eficácia desse programa para tornar ele com uma funcionalidade mais operacional. Primeiro, para combater o crime, nós podemos acoplar um software de inteligência que faz com que as câmeras façam a leitura de veículos, de placas de veículos roubados, veículos furtados, motocicletas roubadas. Nós podemos utilizar essas câmeras corporais para georreferenciamento e geolocalização exata do policial. Por exemplo, do policial ambiental, que adentra, mata adentro em locais extremamente extensos, para saber onde o policial está, ou seja, como uma ferramenta de proteção do policial. Então, o que nós queremos e iremos fazer é dar uma nova funcionalidade, não apenas de fiscalização e controle, mas para combater o crime e proteger o policial. Lembrando que nós temos um compromisso claro com as forças de segurança de valorização. E a valorização começa com o aumento salarial, com um plano de carreira melhor definido e com a revisão da carga horária de trabalho. E também enfrentamos, que é bom vocês saberem, a maior crise de efetivo da história das forças de segurança. Nós temos hoje 107 mil policiais em São Paulo, mas nós já tivemos, só na Polícia Militar, o que tem hoje 80, cerca de 80 mil, já tivemos 100 mil. Então, a defasagem de efetivo da Polícia Militar gira em torno de 14%, da Polícia Técnico-Centifa de 25%, da Polícia Civil de mais de 32%. Então, apresentamos um plano emergencial de recomposição do efetivo, para que isso seja superado ainda nesse ano ou no próximo ano. Mas o nosso compromisso com a valorização, ele é o primeiro compromisso com a categoria. Lembrando e reenfatizando mais uma vez, o programa das câmeras não está descartado. Queremos sim trazer uma nova funcionalidade com o objetivo de combater o crime e proteção do policial, além de fiscalização e controle. Secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derritte, nessa conversa aqui conosco ao vivo no CNN Novo Dia. Mais uma vez, secretário, obrigada pela presença e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado e Deus abençoe a todos.